Música Olá, bom todos, eu sou o Night, pra quem não me conhece, trazendo um vídeo bastante interessante Que foi a sugestão de vocês lá no Discord Por que temos tanto medo dos palhaços? Por que temos tanto medo dos palhaços? Eu nunca me perguntei isso, mas é bizarro, e eu quero saber o motivo, tá? É do Acredite ou Não, de novo, então já vou deixar meu like e vamos simbora, que eu tô curiosíssimo pra saber, cara Véi, os palhaços são bizarros, mano, são bizarros Mas eu nunca parei pra pensar assim, você já parou pra pensar? Comente aqui embaixo, por que você tem medo de palhaço? Por quê? Olá, sejam bem-vindos, e se é o Acredite ou Não Eu também nunca tive tanto medo assim de palhaço, né? Nos últimos meses, palhaços assustadores estão aterrorizando o mundo Ah, provavelmente, calma aí, deixa eu ver a data disso aqui 2016, acho que foi no tempo do... que os palhaços estavam a solta aí, né? Nas ruas Fazendo um bocado de mal Cais em pelo menos 10 estados americanos diferentes É, foi isso mesmo E casos recentes também no Brasil Isso mesmo, isso aí foi em 2016 Exato Aí todo mundo ficou com medo dos palhaços Todo mundo ficou com medo Perseguiram pessoas com machados, vacas e facões Mano, esse vídeo aí ele vem... esse palhaço vem atrás... é bizarros Eles são vistos circulando em cemitérios e foram flagrados em faróis de carros quando aparecem em estradas rurais e desoladas no meio da noite Olha aí, velho, que bizarro, velho Pensei Você, já avistou algum palhaço assassino? Eu apertava o acelerador e tome Acredite-me, porque os palhaços são assustadores Porque eles... tipo, é uma pintura... esconde o rosto, velho Esta não é a primeira vez que ocorre uma onda de avistamentos de palhaços macabros Depois que eventos assustadoramente semelhantes ocorreram na área de Boston, nos Estados Unidos, na década de 1980 Lauren Coleman, um criptojosista que estuda o folclore por trás de bestas míticas como o Pé Grande e o Monstro do Lago Ness Surgiu com algo chamado de A Teoria do Palhaço Fantasma Que atribui a proliferação de avistamentos de palhaços com a história em massa Geralmente provocada por incidentes testemunhados apenas por crianças É impossível determinar quais desses incidentes são lendas urbanas E quais deles mostram realmente um palhaço indo ao extremo No entanto, os autores desses atos parecem estar se aproveitando da nossa relação de amor e ódio de longa data com palhaços Que tem toda a sua história associada ao terror e ao macabro Na verdade, por que será que os palhaços sumiram do nada? Tipo, aconteceu, acho que foi em 2016, né? Um estudo de 2008 realizado na Inglaterra revelou que muito poucas crianças realmente gostam de palhaços O estudo também concluiu que a prática comum de decorar enfermarias infantis em hospitais com fotos de palhaços Podem criar exatamente o oposto de um ambiente saudável Não é de se admirar que tantas pessoas odeiem o Ronald McDonald O personagem palhaço do McDonald Mas não estamos apenas interessados em apontar que palhaços nos dão arrepios Também queremos saber por que os achamos tão assustadores No início deste ano, um estudo intitulado Na natureza do terror Nos ajuda a entender um pouco sobre isso Mais pelos filmes, né? A marcha dos palhaços Porque tudo que a gente assiste, a gente fica com tudo na cabeça Personagens vestidos de palhaço existem há milhares de anos Historicamente, bobos da corte e palhaços são usados por pessoas poderosas para a sátira e para o divertimento A eles foi concebida liberdade única de expressão Desde que o seu valor como artista superasse o desconforto que causasse a seus superiores Bobos da corte e pessoas caracterizadas de forma ridícula existiam no Egito Antigo E a palavra palhaço apareceu pela primeira vez em algum momento em 1500 Quando Shakespeare usou o termo para descrever personagens loucos em várias de suas peças O agora familiar palhaço de circo Com seu rosto pintado, peruca e roupas exageradas Surgiu no século XIX E mudou apenas ligeiramente ao longo dos últimos 150 anos A moda do palhaço não é algo novo No início deste ano, Benjamin Redford publicou Bad Clowns No qual ele traça a evolução histórica de palhaços em criaturas ameaçadoras imprevisíveis A personagem do palhaço assustador se popularizou depois que o serial killer John Wayne Gassie foi capturado Na década de 1970 Gassie aparecia em festas de aniversários infantis como Pogo, o palhaço E regularmente pintava fotos de palhaços Quando as autoridades descobriram que ele havia matado pelo menos 33 pessoas Enterrado a maioria delas em sua casa no subúrbio de Chicago A conexão entre palhaços e o comportamento psicopata perigoso ficou preso para sempre no inconsciente coletivo dos americanos É isso Seguindo a notoriedade de Gassie, Hollywood explorou nossa profunda dúvida sobre palhaços Tudo que a gente assiste, seja por exemplo, vamos dizer que você gosta de nadar Vamos dizer que você gosta de nadar E aí eu sei que você não gosta que eu pare o vídeo, mas galera, é um react Então eu tenho que ficar pausando para comentar, senão eu vou ficar falando em cima do cara que está narrando Vamos dizer que você é um nadador, você gosta muito de nadar, você gosta muito do mar Vamos dizer que você assiste um filme onde existe uma criatura, um peixe bizarro Ou então aconteceu um fato onde, sei lá, alguém desapareceu no mar e algum monstro pegou alguma coisa assim Você vai ficar com medo, você vai ficar com trauma daquilo Caralho, tem isso no mar, tipo, eu gosto muito do mar, eu vou muito para o mar Então fica na cabeça, né? Então, tudo que a gente assiste, a gente acaba colocando na nossa cabeça aquilo, tá ligado? Tipo espírito, se você assiste um filme de espírito, você vai acreditar em espírito Você vai ficar, caralho, tem espírito aqui na minha casa Houve um barulho na cozinha, caralho, tem espírito na minha casa, tá entendendo? Então tudo que a gente assiste e tudo que a gente vê, a gente ouve falar Tipo aí, os americanos, é, soube, né, viram a notícia do assassino que tava usando roupa de palhaço Então pense aí como é que deve ter ficado os caras Através de uma campanha de terror que não mostra sinais que vai sair de moda Penwise, o palhaço do filme de Stephen King em 1990 Os caras devem ter ficado, caralho, velho, não acredito mais em nenhum palhaço Desgrama execa O boneco palhaço assustador sob a cama em Poltergeist, 1982 O palhaço zumbi em Zubiland, 2009 E, mais recentemente, o palhaço assassino em All Hallows Eve, 2013 A natureza do terror A psicologia, no entanto, pode ajudar a explicar por que palhaços Que deveriam ser conhecidos apenas por piadas e brincadeiras Muitas vezes acabam arrepiando nossas espinhas A pesquisa feita pelo professor de psicologia Frank Andrew Foi o primeiro estudo empírico de bizarrice E ele tinha um palpite de que se sentia assustado pela ambiguidade Sobre não ser realmente uma certeza de como reagir a uma pessoa ou situação Foram recrutados 1.341 voluntários com idade variando de 18 a 77 anos Para preencher um quiz online Na primeira parte do quiz, os participantes avaliaram os traços mais assustadores De uma pessoa entre 44 comportamentos diferentes Tais como padrões incomuns de contato com os olhos Ou características físicas como tatuagens visíveis Na primeira parte do estudo, os participantes avaliaram as ocupações mais assustadoras Entre 21 ocupações diferentes E na terceira sessão, eles simplesmente descreviam dois hobbies que eles achavam ser assustadores No final da sessão, os participantes se surpreenderam ao perceberem o quanto eles concordaram Com 15 afirmações sobre a natureza das pessoas assustadoras Os resultados indicam que as pessoas que percebemos como assustadoras São muito mais propensas a serem homens do que mulheres Como a maioria dos palhaços Que a invisibilidade é um comportamento importante de bizarrice Que padrões incomuns de contato visual e outros comportamentos não verbais Ativam nossos detectores do terror Características físicas incomuns ou estranhas Tais como olhos salientes, um sorriso peculiar ou dedos excessivamente longos Não nos levam, por si só, a perceber algo como assustador Mas a presença de traços físicos estranhos pode amplificar quaisquer outras tendências assustadoras Que a pessoa possa ter Tais como conversas persistentes sobre temas sexuais Ou não compreender a política de uma empresa em trazer um réptil para o escritório Quando foi pedido às pessoas para avaliar a bizarrice de diferentes ocupações O que subiu para o topo da lista foi Sim, você adivinhou O palhaço Os resultados da pesquisa deixou claro que ficamos assustados Conforme o grau de ambivalência da ameaça Por exemplo Seria considerado rude e estranho fugir no meio de uma conversa Com alguém que estivesse enviando uma vibe assustadora Mas inofensiva Mas ao mesmo tempo Poderia ser perigoso ignorar essa vibe E se envolver com um indivíduo já que ele poderia ser de fato uma ameaça A ambivalência deixa você congelado no lugar Completamente desconfortável Esta reação pode ser adaptiva Algo que os humanos evoluíram para sentir E a emoção de ficar assustado É uma maneira de manter a vigilância durante uma situação que poderia ser perigosa Por que palhaços disparam nosso sentido de assustado? Remy Nader é um psicólogo canadense que estuda courofobia O medo irracional de palhaços Nader acredita que as fobias de palhaços são alimentadas pelo fato de que Palhaços usam maquiagem e disfarces que escondem suas verdadeiras identidades e sentimentos Isso é perfeitamente coerente com a hipótese de que a ambiguidade inerente ao redor dos palhaços A gente não sabe quem está por trás da manhã Eles parecem ser felizes Mas será que realmente são? Eles são travessos O que coloca as pessoas constantemente em guarda Pessoas que interagem com um palhaço durante uma de suas rotinas Nunca sabem se eles estão prestes a levar uma tortada na cara Ou ser vítima de alguma outra brincadeira humilhante As características altamente incomuns do palhaço A peruca, nariz vermelho grande, a maquiagem, a roupa estranha Só ampliam a incerteza do que o palhaço pode fazer a seguir Pizarro Quer mais vídeos sobre palhaços assustadores? Então clique no joinha Bom galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi uma sugestão de lá do Discord como eu falei Apesar do vídeo ser bem antigo Esse de 2016 No ano em que estava ocorrendo Aquela Vamos dizer, pandemia De palhaços pelo mundo inteiro Tipo Pelo mundo inteiro não Vamos dizer assim Pela América, pelo Brasil Mas Cara, foi bizarro esse tempo Foi bizarro A gente tipo Ficava dentro de casa Imaginando um palhaço invadindo A gente saia na rua Pensando que ia se bater com um palhaço Tipo Era bizarro Muito bizarro E aí eu ouvia relatos Tipo Dizendo Caramba Eu vi um palhaço Eu já ficava Caralho Até aqui no Brasil Ferrou Meu Deus O que eu vou fazer Eu não vou sair na rua Foi bizarro Foi muito bizarro Eu era um pouco jovem Um pouco Um pouco Eu tenho 25 anos Mas Vamos dizer Eu era um pouquinho jovem Então é isso galera Tamo junto Comente aqui embaixo A sua opinião Você Acompanhou Essa Esse tempo Dos palhaços A solta na rua Vocês acompanhou Comente aqui embaixo Como foi Pra você Como é que você reagiu E o que é que você fez Certo Tamo junto Até a próxima Valeu Falou Tchau